Olá, o que fazer quando eu não tenho o tempo necessário para cumprir o planejado na planilha? Quer saber a resposta? Fica aí, que a gente já volta. Tem um treino prescrito de uma hora, uma hora e meia, duas horas, mas eu não tenho o tempo necessário para cumprir aquele treino, o que fazer? Assim como a maioria das minhas respostas, converse com o treinador, converse comigo, me manda uma mensagem, me liga, me manda um e-mail, um whatsapp, juntos nós podemos tomar a melhor decisão. Se porventura não for possível, se a gente não conseguir ter um contato antes de você sair para realizar o seu treino, a minha dica inicial é, olhe para o seu treino, entenda nele qual é a parte principal. Se eu tenho um treino de uma hora, uma hora e meia, e eu noto que ali no meio desse treino, eu tenho um começo, que é um aquecimento, um final, que é um desaquecimento, aqui no meio eu tenho, por exemplo, três estímulos de cinco minutos, com intervalo, sei lá, de três minutos, cinco minutos. Então eu percebo que eu tenho um começo flat, um final flat, de baixa intensidade, né, aqui eu estou crescendo, intensidade no aquecimento, aqui eu estou reduzindo. Em geral, você vai encontrar isso no seu treino. E no meio eu encontro um bloco com três estímulos de cinco minutos. Qual é a parte principal desse treino? Você não entende que a parte principal desse treino seria os três intervalos de cinco minutos? Se dentro de uma hora, a minha parte principal dura ali, talvez meia hora, que são três estímulos de cinco, mais três intervalos, talvez de três, de cinco minutos, essa é a parte principal. Se o meu treino dura uma hora e a parte principal dura meia hora, será que eu não consigo reduzir esse treino para quarenta minutos? Consegue? Coloque cinco minutos de aquecimento, faça progressivamente, no final cinco minutos de desaquecimento progressivo. Pronto, você ajustou o seu treino para apenas quarenta minutos. Poxa, Cleber, mas eu só tenho trinta. Reduza um estímulo, você tinha três, faça dois. Trouxe o treino para meia hora e manteve a parte principal do treino. Muitas vezes você vai ter um treino mais longo, vai ter componentes de menor intensidade. Esses componentes de menor intensidade são importantes para dar um volume, como eu gosto de dar o exemplo. Esses treinos, essa parte de baixa intensidade é como se fosse a farinha do bolo. Você vai colocando farinha, você coloca leite, você vai fazendo a massa e depois você vem com o sabor. É importante ter aquilo tudo de farinha para fazer a massa do bolo. Mas não é a parte principal. A parte principal é o que vem dar o sabor. Então, se eu não tenho tempo total disponível, eu pego a parte do sabor e realizo. Contanto que eu tenho um pouco de aquecimento e um pouco de desaquecimento no final. Beleza? Bom, por hoje a informação foi essa. Espero que tenha trazido valor para você nesse vídeo de hoje. Por enquanto, obrigado e a gente se vê no próximo. Valeu! Tchau! Tchau!